Olá, eu sou o José Navas, delegado de Polícia Federal. Afinal de contas, é possível prever quando sairá o próximo concurso para delegado de Polícia Federal? Bom, essa ciência não era uma ciência muito exata até bem pouco tempo. Não era possível prever com facilidade a abertura dos novos concursos. Não existia um critério muito claro ou definido sobre isso, mas a necessidade mesmo. Bom, aí vai uma dica de sucesso. Então, desde outubro de 2014, foi emitido um decreto. Por esse decreto presidencial, existe agora um mecanismo de abertura dos concursos públicos para Polícia Federal. Mais precisamente, para o concurso delegado de Polícia Federal, que é o nosso foco, eu falarei um pouco sobre esse decreto. Ele é bem simples. Ele diz o seguinte, Quando o número de vagas vacantes, ou seja, o número de vagas efetivamente sem ninguém estar ocupando estas. As vagas, vagas, vamos dizer assim, atingir 5%, ou seja, quando tivermos 5% de cargos vagos dentro da carreira, de cada cargo na Polícia Federal, ocorre uma espécie de gatilho automático de concurso. Não é bem um gatilho automático. O gatilho é mais para que o poder, no caso executivo, assim comece a providenciar a abertura de concurso. Mas como é um indicativo, já é um critério objetivo, ele, por certo, será respeitado e vem sendo respeitado desde a implementação. Tanto que, quando o número de cargos vagos por concurso delegado de Polícia Federal ultrapassou 5%, que foi já na sequência, no início de 2015, automaticamente já começou a se organizar o próximo concurso, que é o concurso que nós teremos ao longo de 2015, entrando aí por 2016 as fases vindoras. Mas começa quase por certo, já em 2015, todas as fases iniciais, inscrição, edital e etc. É um concurso longo, leva mais de 6 meses, 6 meses em média, então ele deve virar o ano aí, pelo menos algumas fases. Você esquece que a academia é uma fase, e a academia só ela dura 6 meses. Então, é um concurso que vai levar mais um tempo, a academia é remunerada, mas é uma fase. Pois bem, a partir de 5% de cargos vacantes, nós teremos então uma espécie de gatilho, como dito, para o próximo concurso. Nós já temos essa vacância de 5% dos cargos. Portanto, agora é preparar-se muito rapidamente e de forma com técnica, de forma objetiva e de forma muito centrada e muito organizada. Porque nós já temos como prever quando teremos o próximo concurso delegado de Polícia Federal. Muito breve, porque o número de 5% de cargos vagos já foi atingido. E assim é possível prever, não só este, como outros concursos de outros cargos da Polícia Federal, e até quando teremos o próximo já depois desse. Basta ficarmos observando a questão, utilizando os portais de transparência, enfim, os portais governamentais, quando nós teremos os 5% de cargos vagos dentro de cada carreira. 5% gatilho de concurso. Se você gostou dessa dica, deixe seu e-mail no link logo aí abaixo. Eu vou colocar o seu e-mail numa lista exclusiva e vou enviar outras dicas de sucesso como esta para a preparação do próximo concurso da Polícia Federal. Até logo!